Uou, uou, uou Espetemos essa cultura como é nossa cultura que tá hippie Hobby, hobby Como é nossa cultura que tá hippie Hobby, hippie, hobby Móximo respeito, meu mano W2 aí É muito difícil, moleque É sério, não Mano, é o estudante, tio Já pôs de patena Sinceramente, eu cê me incite quebra aqui no free E já vou exercendo O que cê nunca soube exercer Mano, você é MC só de arraque Vou fazendo um ataque, deixando a fala na fluir Mano, e você sabe que quando eu começo cê sente o baque Tio, cê é o estudante É irrelevante, é ignorante Não ganha mano, quer batalhar com preto Então faça a favor, estude antes Porque aqui, cê não arrumar nada mano Cê sabe que a rima aqui é libertária Eu faço isso, é tipo outro jeito Cê sabe né mano, que agora não para Tranquilidade mano, você falou pro estudante Estudar Estudei biologia e descobri que o hip hop Tá no meu DNA Olha só rapaz, pode eu te ensinar ou vou trocar Interagir, faça o free, tô aqui Hoje eu te escoco nem saquera, mas sem sucesso É mais calma, revanche amanhã no Morumbi A gente vai revancho, tá mexendo a onda Tá ligado mano, olha só pega a ronda O beat não para, eu vou fazendo hip hop Mano, e você nem se compara Ela dá um gole no refrigerante E você manda estudar estudante Bebe agora o refri, ô rapaz Porque a sua rima é sem gás Eu vou fazendo um jantô com o irmão Eu vou fazendo um jantô com o irmão Cês ouviram acima Caralho Ah jura Cês ouviram acima, sejam justos Porque começou barulho para preto Barulho para estudante Boa Jurado em três, dois, um Estudante um a zero E quem terminou? Começa! Os caras estão havendo pra ignorância lá no Specs Para, para, para Não... Para, para, para Descavão geral deixa de baixo para lhe direita Lur, burning Derruba ou guardinha o ajude o ambulante O que vocês querem ver? Sangue! Derruba ou guardinha o ajude o ambulante o que vocês querem ver? Sangue! O geral levantou a mão, mas ele não é legal Não levantou porque tem o demônio suvacal Tá ligado, fuga, rimando no espantal Fazendo a minha rima, eu que sou sensacional Presta atenção no que o estudante fala Tá ligado, hip hop, o som exala Tá ligado, preto, na rima eu sou bala Vamos libertar os negros da senzala Tá ligado que o rap é assim? Tá ligado, hoje, mano, eu sou o estopim Tu coça o nariz, passa a mão na orelha E fala, o estudante tem o rap na tua veia Tu tá ligado, irmão, improviso, prevalece Calma aí, é você agora, não tem estresse Aí, tá tranquilo, Timar, tá tranquilo aí Boa, moleque Sinceramente, já salvo vidas igual a lista de Schinger Eu não levanto teu braço porque eu não faço Rai Hitler Já te batendo, minha função agora eu já vou exercendo Tá no DNA, rapá Tá no DNA, se ele é Kendrick mais vai palamar Aê, terceiro cena é elegante Vai palamar porque o seu freestyle é de diamante Diamante, tá entendendo no papel E eu tô em Itaquera, cê sabe que o free é fiel Aê, por isso eu te pego no free Não vai ganhar em Morubi, cê vai cair Aê, sinceramente, mano, o mato no caminho Não tá sem gás, mas sinceramente, aí, preferi o do olhinho Errou! Terceiro! 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 Ai, terceiro round, é porque vocês olham pra mim, pica Aí depois você fica reclamando que é citado em grupo Terceiro round, empopar Aí depois eu vou gravar, vai Vai, 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 vai Deixa a rota de... Ai, eu tô falando em barra e eu vou gravar, mano Tem um rato, tem um rato, tem um rato, tem um rato Eu já falei que não podia ter isso Aê mano, aê Assim a sua assista Sinceramente já vou começando mano Você sabe que o freestyle aqui não tem apelo Tio, você tenta com preto, mas mano Você sabe camarada, você não usa o cerebelo Sinceramente mano, nem vou atacar o seu cabelo Tem que tirar os pretos da senzala Só que seu freestyle aqui é sem zelo Então você não arruma, truta, porque você tá de touca Mano, o freestyle é sem zelo Selo por cê é marca de roupa Truta, você tá ligado mano, arrombado Eu te mato no improvisado Mas só vai ter um selo pra você voltar Pra porra do seu estado Tranquilidade Adolf Hitler, tu quer falar na sua improvisação O meu rap é pra salvar a liberdade geral Do campo de concentração Se tu me engano Tá ligado mano, eu ganho negão Tamo fazendo o hip hop, toda ação requer uma reação Tamo junto irmão Fazendo a batida junto com o nego Você falou que o estudante Na batalha não tem zelo Não tem zelo, meu irmão Mas eu cumpro a minha aliança Fazendo hip hop, porque que acredita alcança Tá bem mano, eu já vou te bater Você não vai exercer Toda ação gera sua reação Você quer rever ação Vai batalha lá com o Z3 Tio Sabe que cê não arruma nada Desculpa tu tá aqui na disputa Terceiramente você é uma piada Tranquilidade meu irmão Tem ação e a reação Sendo que a minha força é massa e aceleração Tá ligado presta atenção Porque o rap é muito bom É a nossa comunicação Vai ver lá no Facebook mano Acho que você é um stalker A massa dele é aceleração Vai morrer igualzinho o Paul Walker O Paul Walker Cê não arruma Só insano Não tem rima alguma Não tem rima alguma Agora geral te puni O cara é MC Mas não tem rima, ele mesmo assume O que que é isso? O rap tem que ter compromisso Isso Mano você sabe que no cristão Eu te mato aqui na disposição Se quiser pause e pausa o beat que eu faço hit Rimo na batida do coração Eu não assumi Sinceramente eu te quebro aqui na sessão Não assumi que eu não tenho rima Só que assumir o seu desejo é o primeiro passo pra evolução O primeiro passo pra evolução Mas a revolução é criança armada de lápis na mão Olha só Amigo tranquilidade não é caô Se o Bolsonaro acabar com as faculdades O estudante vira professor O que é que acha que é um Worcester Que é um bom Colegre que manda bem Azeito Azeito aqui na votação Vocês abram acima, sejam justos Por que começou? Barulho para preto Barulho para estudante Jurado, 3, 2, 1 Estudante para a próxima fase Barulho para preto, família